Olá, e aí, beleza? Você aí do outro lado, bom, se não tá, vai ficar, porque você aí que está, que é ansioso, você que é ansioso, você que tem insônia, não consegue dormir, hoje eu tenho um chá calmante aqui, cara, é sensacional, com certeza você aí do outro lado vai gostar, por quê? Porque ele tem as propriedades na qual vai deixar você bem relaxado, bem zen, bem do jeito que você gostaria de ficar, porque é horrível, você quer dormir e não consegue, então bora lá fazer esse chá aqui, nota mil, você vai gostar É isso aqui, você vai fazer o chá do maracujá, é isso mesmo, que você pode fazer tanto suco quanto chá, só que o chá fica muito mais potencializado, então vale a pena você estar fazendo o uso do chá para você com insônia, para você que está com ansiedade, você é muito ansioso? É, se é, então comece a fazer o uso desse chá que vai te ajudar, uma outra coisa legal, né, que muitas pessoas não sabem, é que a casca, ela contém mais propriedades, tá, do que a polpa, interessante, né, aí o que você vai fazer, né, para você que tem diabetes, olha aqui que legal, para você que tem diabetes, você pode pegar a casca, triturar, né, e fazer a farinha, ou então você vai lá no mercado e compra a farinha do maracujá E aí, você vai tomar duas colheres de sopa todos os dias, e o que vai acontecer para você que tem diabetes? Vai reduzir a glicose, isso é bom, né, ajuda ou resolve? Resolve, então com certeza faça que vai te ajudar E aí, como se faz o chá? Você vai pegar, ó, coitar, né, ó, com a casca tudo, claro que a casca já está higienizada, já está tudo lavadinho, certo? Aí, você vai pegar um copo, ó, tá vendo? Ó, um copo, e vai cortar assim, ó, corta, opa, corta, você vai querer um copo, né, ou uma xícara, enfim Aí, você pega um maracujá, com casca e tudo, porque a casca, ela tem mais propriedade, como eu falei, do que a própria polpa, certo? Bom, aí o que você vai fazer? Você vai pegar a água ferro-bente, que aqui, né, aí você deixa quando esfriar, certo? Quando isso aqui estiver frio, você vai fazer? Você vai tomar Aí, se você quiser, você pode fazer o quê? Você pode fazer isso aqui pela manhã e tomar E, antes de dormir, ou você pode fazer uma jarra, né, e tomar durante o dia Aí, você pode pegar, ó, tá vendo? Tem bastante maracujá Tu pode pegar quatro maracujá, coitar, e fazer em um litro de água fervente e aí tomar, tá? Isso aqui é muito bom Por que com a casca? Como eu falei, porque vai potencializar Porque na casca tem muito mais propriedade, que são, né? Os minerais, que é cálcio, potássio, é tudo que precisamos, tá aqui Então, faça uso desse chá, se você aí tá com insônia, certo? É muito ansioso, comece a fazer uso, que você vai gostar muito Com certeza vai valer a pena Bom, espero que você tenha gostado dessa receita, que é simples, mas que vai fazer toda a diferença aí, tá? Porque é muito ruim quando não dormimos, certo? Então, comece a fazer esse chá, que vai fazer a diferença Como eu falei, super simples Cortou, deixa lá na água fervente Depois, é só você coar e tomar Simples assim, que vai resolver o seu problema, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa receita Se inscreva no meu canal, caso você aí do outro lado não seja inscrito, tá? A palavra inscrever, se tá aqui, é só você clicar, não paga nada Deixa aí seu joinha, que eu te agradeço, tá? E compartilhe pro amigo, pra amiga, enfim, vamos propagar o que é bom E me segue lá no Instagram, que é sandralim520 Tô lá, ó, com você, beleza? Um grande beijo, fique no Pai Jesus e tchau!